Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática. Antes de tudo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo, pode comentar à vontade, se ficar com dúvida em algum passo da solução, ou então para dar uma sugestão de um novo vídeo que eu possa trazer aqui para o canal, tá? E também vou pedir para que você ative o sininho das notificações. Aí você sempre será avisado quando eu trouxer algum vídeo novo aqui no canal. Beleza, galera? E também não deixa de me seguir lá no Instagram, no arroba matemática. Beleza? Lá tem uma interatividade muito maior com vocês, além de outros conteúdos e curiosidades que eu trago para que vocês possam ficar sempre antenados na matemática e saber que a matemática não é um bicho de sete cabeças, tá, galera? É uma coisa bem legal e que você provavelmente teve alguma carência lá atrás, mas agora a gente pode tentar corrigir. Valeu? Olha só, galera, trazendo aqui uma questão do palécio naval. Ele diz o seguinte, considere a equação do segundo grau, 2014x² Menos 2015x Menos 4 grosso de tópulo a zero, sabendo que a raiz não inteira é dada por A sobre B, onde A e B são primos entre si. E ele pede, assim, a soma dos algarismos de A mais B, tá, galera? Então, olha só. Nesse caso, você pode até resolver a questão inteira, mas não se faz necessário, porque você pode trazer um recurso muito conhecido das equações segundo geral para poder resolver essa questão, tá? Vamos lá, galera. Se eu for pensar no seguinte, ó. A soma das raízes desse cara, ela é dada por o cara que acompanha o X, né? Com o sinal trocado sobre A. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ser menos 2015 sobre 2014. Ok? E quem vai ser o produto? O produto vai ser o termo independente de variável, menos 4029, sobre o termo que acompanha o X ao quadrado, que é 2014. Ah, Tiago, o A, o B e o C? Sim, mas por que eu não estou falando A, B e C? Justamente para não se confundir com esse A e com esse B aqui, tá? Porque aí ele fala que são as raízes do carinho. Então, quem vai ser a soma? A soma desse cara vai ser 2015 sobre 2014. E, galera, o produto dele é um número negativo, tá vendo? Se o produto é um número negativo, significa que existe um número positivo e um número negativo efetuando esse produto. Caso os dois fossem negativos, o resultado seria positivo. Caso os dois fossem positivos, o resultado também seria positivo. Então, você precisa que um seja positivo e outro negativo. E uma coisa interessante é que você sabe que o maior termo é o positivo. Por quê? Aquele que tem maior valor absoluto é positivo. O que você sabe disso? Porque, repara só, galera, a soma desses caras é positiva. Então, aquele número que tem maior valor absoluto também é positivo, tá? E uma coisa que você pode perceber, caso tenha passado por você assim, Caraca, nem tinha anotado isso. Repara só, como é que é a soma desse carinha aqui. 2015 sobre 2014 também pode ser escrito da fórmula 2014 sobre 2014 mais 1 sobre 2014. Não é verdade, galera? Isso é interessante. Mas, e olha esse cara aqui, ele pode ser escrito, tá? Eu vou escrever isso como sendo uma soma, tá, galera? Ele pode ser escrito como menos 2014 sobre 2014, menos 2014 sobre 2014, menos 1. Não é verdade? Você reparou, então, que eu consigo aqui formar frações que são inteiras, não é verdade? Então, você não precisa fazer a conta toda. Porque, se você for reparar, o que está acontecendo aqui com este cara e este cara aqui, é que ele já vai me dar uma das raízes. Por quê? Você repara que o 1 vai aparecendo nas duas partes, mesmo que esse aqui esteja só para o denominador, aquele cara lá esteja sem o denominador. E aí você pode pensar algo ainda mais legal, que é o seguinte, ó. Repara uma coisa, se você fizer 4.029 sobre 2014 e você subtrair justamente esse 1 que está aqui, olha o que vai acontecer. 2.014 vezes 1, né? Uma fração, um inteiro, como é que a gente faz essa operação? 4.029 mantém o denominador, na verdade, e subtrai 2014 vezes 1, que é o próprio 2014. Se você for reparar, esse cara vai dar exatamente quem para você? 2.015 sobre 2.014. Ué, Tiago, mas aí você está falando da diferença. Não, se você for reparar, eu estou falando de uma soma. Você está falando de uma soma, Tiago? Esse cara eu posso encarar, é isso, mais menos 1. Então eu estou falando o quê? Da soma das raízes. E aí eu tenho a raiz não inteira. E quem é o A e o B? O A e o B são 4.029 e 2.014. Ele pede a soma dos algarismos de A mais B. Então eu vou fazer o seguinte, A vai ser 4.029, B vai ser 2.014, e agora eu vou somar esses caras. Quando eu somar, vai dar 13. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. 0, 4 mais 2, 6. E agora eu somo os algarismos. 6 mais 0, 0, mais 4, 10, mais 3, 13. Alternativa D é a correta. Show de bola, galera. Espero que tenham curtido. Tenha aí muito mais questões para trazer aqui para vocês. Essa solução é uma solução bem bacana, uma solução alternativa, em vez de você ter que ficar fazendo conta, conta, conta. Valeu, galera. Então é só isso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.